E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos aqui na frente da loja da Nike, como vocês podem ver aqui. Hoje nós vamos fazer um comparativo de preços daqui dos Estados Unidos para o Brasil. E no final desse vídeo eu vou apresentar para vocês uma forma que vocês têm de comprar produtos daqui dos Estados Unidos com os preços dos Estados Unidos, vocês estando aí do Brasil. Eu vou ficar até o final desse vídeo, que eu vou mostrar tudinho para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês. E já sabe, segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Bom galera, como vocês sabem, a gente está vivendo aquele momento, então a gente tem que usar máscara. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os preços daqui dos Estados Unidos e eu vou comparar eles com o Brasil. E nós vamos ver a diferença, né? Como que é comprar um produto lá no Brasil e comprar aqui nos Estados Unidos. E no final do vídeo vocês vão ver como que vocês podem comprar os produtos daqui. Então fica até o final do vídeo, que vai ter uma dica muito bacana para vocês no final. Vem comigo! Galera, vamos lá. Vamos começar pela camiseta convencional. Aqui você paga 2 por 25, muito bacana. Galera, olha, camiseta muito bacana, como vocês podem ver. Show de bola. Eu acho que eu vou até comprar duas aqui, galera. Porque eu quero pagar só 25 dólares. Então a gente já sabe que a metade de 25... Quanto que é a metade de 25? Eu não faço nem ideia. Eu estou ruim de conta. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui você tem o tamanho da camiseta, como vocês podem ver, ó. Eu vou pegar o tamanho M. Ou melhor, large. Vamos ver se a gente acha mais large aqui. Ó, vou pegar uma dessa azul. Ó, essa camiseta aqui. Tá vendo? Vou levar essa camiseta aqui. Bonita, ó. Vou levar duas, galera. Deixa eu ver se eu acho uma outra. Vamos pegar a vermelha, né? Vou pegar essa daqui. Ó, vou levar essas duas camisetas aqui, ó. Essas duas camisetas. Depois a gente vai ver quanto que dá, galera. Galera, aqui tem umas blusas de frio também, ó. Como você pode ver, ó. Tá com 30% de desconto, ó. Com valor R$34,99, ó. Quanto que estaria no Brasil, beleza? Tem uma outra aqui também. Deixa eu ver. Essa daqui tá R$39,99. Tava R$45, ó. Tá vendo? Tem 30% de desconto. Tô de bola, né? Blusa de frio. Já, já a gente vai enxergar nos calçados ali, galera. R$39,99, ó. Show de bola, né? Blusa de frio assim. Bem básica. Bem baratinha. Ó, aqui tem a calça também de frio, ó. Como vocês podem ver. Também ela tá com 30% de desconto. Show de bola. Vamos pegar o valor aqui pra gente dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tá R$39,99, ó. Tá vendo? R$39,99. Tem várias cores, como vocês podem ver, ó. Standard Fit. Show de bola, né? Muito bacana. Tem vários tamanhos. Aqui nos Estados Unidos, os tamanhos são S, que é Small. M, que eu acho que é Medium. Tem o Large também, mas aqui não tô vendo aqui o Large, não. Tem dessa camiseta aqui de blusa de frio. Não. É blusa? Não. Não é blusa, não. É calça. Mais calça aqui em cima. É isso aí. Galera, aqui nós temos bermuda também, ó. Essa bermuda é mais pra esporte, como vocês podem ver, ó. Bermuda pra esporte. Blues Fit. Show de bola, né? Vamos ver quanto que tá o valor aqui. R$34,99. Tem vários modelos, como vocês podem ver, ó. É bem voltado pra esporte. Tem algumas camisetas aqui do lado também, ó. R$14,99. Camiseta básica também. Show de bola, galera. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem comprar esses produtos aqui dos Estados Unidos com o valor daqui, você estando no Brasil. Fica ligado, galera. Ó, é uma loja bem grande aqui, como vocês podem ver. Vem comigo. Vamos dar uma olhada aqui mais pro meio da loja, pra ver se a gente acha mais coisa. Ó, aqui tem mochila da Nike também, como vocês podem ver, ó. Show de bola pra esporte também. A mochila tá R$34,97. O Gustavo vai colocar aí na tela pra vocês, o editor, quanto que tá ela no Brasil, beleza? R$34,97. Quando vocês verem aqui em cima, Clear-se, galera. Clear-se é porque queima de estoque, beleza? Então tá valendo muito a pena, cara. Ó, mochila. Aqui você tem mais mochila, como vocês podem ver, ó. 40% de desconto. Mochila tá saindo a R$24,99. Ó, mochilas bem bacanas, galera. O editor vai tá colocando na tela pra vocês quanto que tá esse produto no Brasil, beleza? Bom, galera, nós chegamos aqui na parte dos calçados, que eu sei que vocês adoram. Vamos dar uma olhada nos calçados aqui, ó. Eu dei uma perguntada pro atendente pra ver se tinha o Jordan. Ele falou que vai tá misturado aqui. A gente vai ter que achar, ó. Vendo esse calçado aqui? Olha só que maneiro. Lindão, galera. Produto original. Vamos ver o custo dele. Aqui você tira a caixa de sapato e simplesmente leva. Cadê o valor? Aqui, ó. R$109,99. Tá dando pra você ver? Era R$150, galera. Top. Vamos pegar outro calçado aqui, ó. Mostrar pra vocês. Olha esse daqui, ó. Vamos pegar aqui. Olha esse calçado aqui também. Show de bola, né? Lindão. O preço tá aqui na caixa, ó. R$59,97. Show de bola. Vamos tentar ver mais tênis, galera. Olha esse tênis aqui, ó. Lindão, hein? Ó, próprio pra basquete, hein? R$109,99. Show de bola, galera. Aqui, como vocês podem ver, tem vários sapatos, ó. Um tênis mais top que o outro. R$49,99. Todos esses produtos aqui, galera. Loja da Nike, hein? R$90,00. R$119,00. Esse Air Zoom aqui, R$119,00. Ó. R$119,00. Ó os tênis. R$79,99. Ele era R$120,00, beleza? Aqui a gente tem tênis pra corrida também, ó. Como vocês podem ver, ó. Esse Nike aqui simplesinho, R$44,99, ó. E aqui, como vocês podem ver, galera, é cheio de caixa. Você simplesmente vem, pega. R$44,99, ó. Show de bola. Aqui na loja da Nike tem vários produtos pra você. Ó, R$54,99. Tênis bom pra você correr. R$54,99. Tênis bom, viu, galera? R$49,99. R$49,99. Show de bola. Galera, aqui eu achei algumas meias também, ó. Meia da Nike. R$4,97, galera. A meia da Nike. Baratinho, ó. Esses produtos estão todos no clearance. Como vocês podem ver aqui, ó. Sai mais barato. Ó. Boné. Tá vendo? Boné da Nike. R$9,97, cara. R$9,97. Boné da Nike. Produto top, hein? Ó. Tem mais meia aqui embaixo. Como vocês podem ver, ó. Ó essa meia aqui legal. R$7,97, galera. Ela era R$18,00. Caiu pra R$9,99. E agora R$7,97. Show de bola. A gente tá aqui na loja da Nike, ó. Como vocês podem ver. Tem roupa pra criança também, ó. Essa blusa de frio. Tá vendo? Pra criança. Aqui tá R$49,99. Ó. Ó essa outra aqui da Nike também. R$49,99. Show de bola, né, galera? Galera, vamos descobrir quanto que tá essa blusa aqui, ó. Essa de frio. R$24,97, galera. O negócio tá queima de estoque, ó. Era R$55,00. Caiu pra R$39,00 e agora tá R$24,97, cara. Show de bola, né? Ó. 20% de desconto. Você tá vendo? Ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui que bonita. O editor vai deixar aí pra vocês quanto que tá ela no Brasil atualmente, hein? Ó. Aqui tá R$29,97, cara. Muito barato mesmo. Show de bola. Ó. Aqui você tem essa blusa aqui também, ó. Sem manga. Ó. Top, né? Aqui ela tá saindo... Cadê o preço? Opa. Não tem preço? Cadê o preço? Peraí que eles tão escondendo o preço. R$59,97, galera. Essa daqui, ó. Blusa de frio. Aqui tá R$39,99. Tá dando pra ver aqui? R$39,99. Eu vou dar uma passadinha aqui pra vocês verem, ó. Tem várias camisetas aqui, ó. 2x25, vários modelos, masculino, feminino. 2x25, galera. Tá vendo? Só você chegar e pegar aqui. Show de bola. Eu vou mostrar mais tênis pra vocês, porque eu sei que o tênis é o que a galera gosta mais. Ó. Tênis infantil. R$59,99, galera. Ó o tênis. Aqui tem um outro também. Mike Air. R$54,99. E o editor vai colocando na tela pra vocês os preços, ó. R$39,97. Ó. R$54,99. R$54,99. Ó. Tudo Nike, galera. R$49,99. Vamos dar uma olhada aqui mais tênis. Ó esse Nike aqui, ó. R$54,97. Aqui ele tá com 20% de desconto, galera. Ó. R$89,99. R$59,99. 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 Ó. Tênis bom, galera. R$89,99. Aqui você só chega e pega a caixa. Ó. Top, né? R$79,99. Top, né? R$49,97. Muito top os preços. Nós estamos na loja da Nike, hein? Aqui na Califórnia. R$69,99. Olha. Tênis bom, hein? Pra correr. R$49,97. R$79,97. Galera, aqui como vocês podem ver, ó. Tem muitos tênis. Muitos tênis mesmo, ó. Tênis bons. R$79,97, ó. Tá vendo? Vamos ver qual que é esse tênis aqui. Show de bola. Aqui você simplesmente pega. Você pode já provar o tênis. E aí você leva pra casa. Essa aqui é a linha feminina, ó. Como você pode ver. Flyknit. R$99,00. Tem mais tênis pra esse lado aqui também, ó. Essa aqui é uma linha mais feminina. Ó. Show de bola, né? R$74,97. Galera, olha só os tênis aqui, ó. Que lindo. Diferentemente do Brasil, que as pessoas vão lá buscar o tênis pra você. Aqui é você que pega e testa. Olha esses tênis aqui, galera. Top, né? R$79,00. Show de bola, né? Ó. Os tênis aqui, ó. Quem lembra? Top, né? R$69,97, galera. Só tem tênis bom aqui, ó. Quem conhece esses tênis aqui, ó? Nike Air Max. Ele tá R$69,99, galera. Meu Deus do céu. Ó. Esse aqui tá R$150,00. Vamos ver se a gente acha mais tênis pra cá, galera. Ó, esse aqui. O sapatênis da Nike. Ele tá R$54,99. Olha aqui, galera, ó. Caraca, mano. Que tênis que é esse, hein? Show de bola. R$99,00 aqui, ó. Ó esse outro. Cano longo. R$99,00, galera. Vai deixando nos comentários quanto que tá no Brasil, que eu não faço nem ideia. R$15,9. Sapa tênis, ó. R$75,00. E no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem adquirir esses produtos com o valor daqui, vocês tendo aí no Brasil. R$59,99. R$69,00. Aqui qualquer pessoa pode se vestir bem, viu, galera? Por pouco, ó. R$79,00. Ó esse aqui que bonito. Parece que você tá usando calça jeans. Show de bola. R$49,97. R$29,97. R$44,97. Aqui tem umas camisetas polo aqui da Nike. Ó, que bacana. Bem bonito, né, galera? Cadê o valor? Ó. R$54,99. Tem muita roupa bacana aqui, ó. Você pode adquirir estando no Brasil, galera. Nós vamos ensinar você, ó. R$49,99. Pou pra correr também, ó. R$29,99. Show de bola. Uma roupa mais bonita que a outra, galera. Qual que é o valor? R$17,97, galera. Ó, roupa pra correr, ó. Pra sua esposa, tá vendo? Show de bola. Cadê o valor? Está aqui. R$14,97. Bom, galera. Eu peguei duas blusas aqui, como você pode ver, ó. Vou comprar lá agora. Bom, galera. Eu tô saindo aqui da loja da Nike agora. Eu comprei duas camisetas, como eu mencionei pra vocês. Vou mostrar a notinha aqui pra vocês verem o valor. Aqui o valor, galera. Dá pra ver? R$26,94. Era R$25,00, mas R$1,94 de taxa. E aqui nos Estados Unidos tudo tem taxa, beleza? Então, esse aqui, ó. R$25,00 de taxa. R$26,94, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem adquirir os produtos daqui, com os valores daqui, estando aí no Brasil. Vem comigo. Bom, galera. Agora eu tô vindo passar uma dica bem bacana pra você. Você que sempre sonhou em ter os produtos daqui dos Estados Unidos, com os valores daqui, estando aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Agora eu tô vindo aqui passar uma ótima dica pra vocês. Eu deixei um link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, pra que você possa aprender como que você vai conseguir importar os produtos daqui, estando aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E mais, com os valores dos Estados Unidos. Essa é uma ótima forma de você ter os produtos que você sempre sonhou. Roupas, calçados, relógios. Todos os produtos importados que nós temos aqui nos Estados Unidos, estando aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, tem um link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, onde você pode aprender como que você vai conseguir importar esses produtos. E mais, galera. Além de você ter os produtos que você sempre sonhou daqui dos Estados Unidos, você ainda pode vender pros seus amigos. Então, compartilha essa ideia. Aqui abaixo tem um link na descrição desse vídeo, onde você pode aprender como que você vai obter os produtos daqui dos Estados Unidos, estando aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais!